E aí, Franzinha? Franzinha? Prima? Oi! Eu tava ouvindo alto, hein? É, eu tava ouvindo música. Tudo bom? Tudo, e você? Que saudade. Tudo bem? Ei, vamos lá pra casa. O Tio Zeto tá lá. Tio Zeto? Eu já ouvi falar dele. Ele é assim, bem doidinho, igual falam mesmo? Ele é muito doidinho. Sabe o Izinho? Não tem nada a ver, ele é bem mais louco que o Izinho. O quê? Mais louco que o Izinho? É, mas ele é legal. Quero conhecer ele. Vamos lá. Vamos. Olha, que vaso bonito, parece uma concha de maio grande. O reflexo ainda tá bom, mas a perna nem tanto. E aí Eu tô gostando. Eu tô gostando. E aí, ursinho? Sabe nem andar, hein? Menino mole! Ah, que mole nada, tio! Você sabe quanto que é difícil dar grau? É muito difícil! Mas que montaria é essa que eu nunca vi? Isso aqui é uma bicicleta, uma bicicleta, tio! Prefiro cavalo! Isso aí, por acaso, relincha? Ah, tem o freio, ó! Confio em não, confio em bicho! Que eles me obedecem! Isso aí, ele que manda em você! Eu domino isso aqui completamente, entendeu? Ô tio, fala a verdade, você tá falando mal aqui da minha bicicleta, né? Mas você tá com cara de quem quer andar, hein? Eu? Só não me interessa, não! Coisa moderna, não gosto! Certeza? Eu ia deixar você andar! Mas beleza, então! Mesmo? Hum, sabia! Ó, mas tem que pôr o capacete! Que capacete quê? Se a montaria dessa daí, eu já tenho meu chapéu, fica tranquilo! Ô tio, certeza! Ó, eu vou falando pra você, é perigoso cair! Rapaz, eu toco cabrito, tudo que é bicho, deixa que o Zetão domina aqui, tá bom? Tô até vendo, vai! Tira a mão daí! Tio, cuidado, é sério, porque se você cair vai quebrar minha bicicleta! Eu sei o que eu faço! Isso aqui é fácil! Deixa comigo! Pronto, pronto, tá bom! Consegui! Isso não vai dar certo, ele vai se quebrar no chão! Olha só, meu camarim! Mas por que um camarim na sala? Primo, porque é o seguinte, olha, eu pensei, vai que uma hora ou outra eu preciso, né, fazer uma maquiagem rápido, assim, daí eu já deixei aqui na sala, né? Ah, tá, entendi, é praticidade, né? É, é muito mais fácil! Hum, hum, hum... Ai! Ai, tio! Ai, ai! Calma, calma! Tio! Ai, ai, ai! Falei pra você usar o capacete! Essa montaria não presta! O que aconteceu? Oi, Fresinha! Ué, quem é essa menina aí? É, ela é minha prima! Prima? Aham! Ah, então você é minha tia! Sobrinha! Sobrinha, isso, sobrinha! Como é que é o teu nome mesmo, menina? Tainá! Tainá! Não é legal? Que nome chique! Ai, obrigada, eu também acho lindo! Eu queria entender por que você não consegue falar só o meu nome! Ah, claro que eu sei! Hum! O Everton, não é? Willerson! É! Urso, ursinho! Isso é muito bonita, menina! Prazer! É... Ô, tio! A gente vai pra dentro que a gente tem que conversar que faz tempo que eu não vejo minha prima, sabe? Hum! Tchau! Será que ele não percebe que é nojento ficar cuspindo na mão? Ô, ursinho! O que será que ninguém pega na minha mão? Ah, tio, não sei! Acho que... Ah, deixa isso pra lá! Bola pra frente! Ah! Que nojo! Por que ele cospe na mão? Prima, eu não sei, mas toda hora que ele quer cumprimentar alguém, ele dá a mão! É muito nojento! Aquela guspida dele? Ai, credo! Não faz sentido! Olha essa maquiagem nova que eu comprei! Essa paleta de sombra! Que importada! É aquela rara? Aham! Meu Deus! Olha esse glitch! Que lindo! Eu quero provar! A gente tem que experimentar o rosa em vocês! Sim! Ai, que lindo! É tanta opção que eu nem sei qual que eu escolho! Sim, mas você tem que escolher porque eu quero estrear em você! Tá! Esse rosa aqui, ó! Tá, pode ser! Deixa eu pegar o pincel! Eu nem acredito que chegou! Mas me fala, quanto tempo demorou pra chegar? Dois meses! Menina, demora demais! Eu tava quase tendo um troço! Eu tentava esquecer, mas eu não conseguia, sabe? Eu imagino, meu Deus! Dois meses! Mas também é raro, né? Eu nem dormi a noite, então tá entendendo? Ai, chegou! Imagina! Que lindo! Olha essa cor! Deixa eu passar mais um pouquinho! Prima! Muito linda! Sério, babadeiro real! Nossa, que linda, prima! Gostou mesmo? Eu amei! Ai, me deu até sede! Você não me dá um pouco d'água? Claro, vamos lá! E você viu que lançou a música nova do BTS? Lógico que eu vi! Já tá com 200 milhões de visualizações! O que será que ali tem de tão especial? Sei não, hein? Por que será que elas passam tanto tempo aqui e depois saem colorida? Será que é isso aqui? Olha! Isso aqui deixa colorido mesmo! Ué, foi pouco! Mas por que que na franzinha fica bonito e tá esquisito em mim? Preciso demais! Eita! Eu acho que soltou tudo! Não é nada demais! Deixa eu juntar aqui que elas nem vão perceber! O que foi isso? Será que... Será que... Não, 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 não acredito que você fez isso! O que que você fez com a minha maquiagem? Escapou umas cores só aqui, mas o chão ficou bonito e colorido. Escapou umas cores só? Você tem noção do preço que é isso? Quanto demorou pra chegar? Você sabe o que é isso? Hum, cor... Olha, isso aqui não é nada! Para de besteira! Tá toda nervosa por causa disso! Não dá! Vou embora! Tio, o que você fez? Ah! Vocês me respeitam que eu sou seu tio! Só reclama! Prima! Calma! Respira! Não dá pra ficar calma! Você tem noção de que ele quebrou a minha maquiagem importada? Ele é irritante! Tá, eu sei! Mas olha, calma! Faz tanto tempo que você não vem aqui em casa! Fica, por favor! Você não vai querer que eu fico aqui! Porque se eu ficar, eu vou brigar com ele de novo! Você não tá entendendo! Prima, por favor! Gente, para tudo, para tudo! Porque agora o Zeto tem um canal, isso mesmo! E ele vai postar vídeo assim que tiver com 10 mil inscritos! Tá, mas que tipo de vídeos vão ser esses que vão acontecer lá no canal do Zeto? Bom, gente, só pra vocês terem uma ideia! Se o galo cantar três vezes, vai dar ruim! E se eu imitar o galo? Seria uma boa ideia! Ah! 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 Ah, meu! Não, não vou ter coragem! Então, se vocês querem ver o que realmente vai acontecer, 10 mil inscritos, que aí na próxima sexta já sai o primeiro vídeo! Gente, se inscreve para vocês não perderem! Sério, vai estar demais! Eu e a Franzinha participou! Então é isso! Até a próxima! Tchau! Se inscreve! É nesse botãozinho aí!